Pedro. Pergunta aqui o Ruben. E options? Eu sei que o Adam Kuh faz trading maioritariamente com options e ele ganha muito dinheiro com as quedas do mercado com options. Ele tem um curso de options, eu não estou lá. No passado já pensei se deveria subscrever o curso de options dele. Ainda não me decidi. Se eu decidi subscrever o curso dele, depois de aprender a fazer, a usar options, maioritariamente para ganhar com as quedas do mercado, se eu decidi fazer isso eu depois se calhar queria um curso de options, queria um módulo separado ou um curso separado, não sei. Ainda não me decidi totalmente, porque vai requerer mais algum tempo, mais alguma observação e estar em cima dos índices como o VIX, que é o índice que mede o pânico nos mercados. Há determinadas empresas que acho que por exemplo em Singapura não se consegue fazer options com os bancos de Singapura. Para já estou satisfeito com a minha estratégia e como disse, tenho reservado muito mais tempo para estudar. E as ordens estão lá. Vocês devem ter reparado, ontem comprou o Mercado Livre e eu só comuniquei aquilo no Telegram, sei lá, quase duas horas depois. Porquê? Porque eu estava a conversar com uma pessoa que veio ao meu escritório. Tivemos sempre de máscara, obviamente. Eu estive quase duas horas à conversa com uma pessoa que veio ao meu escritório. E portanto tinha lá as ordens, nem sequer estava a ver como é que estava a bolsa. E a maior parte das vezes nem sequer estou a ver como é que está a bolsa. E gosto disso, gosto de poder dedicar-me a outras coisas. Se um dia eu decidir estudar options, eu depois digo-vos, e talvez crie um módulo, ou um curso separado sobre isso. Ok? Mas não é a única forma de nós ganharmos com as quedas. Nós estamos a ganhar com as quedas. Reparem numa coisa, nós estamos a ganhar brutalmente com as quedas das tecnológicas, porque apesar de estarmos temporariamente a encolher, estamos a comprá-las a preços e perde saldo. E muitas delas estamos a comprar bastante abaixo do valor médio que nós temos e estamos a baixar o custo médio à custa disso. E portanto, sendo a tal empresa com excelentes fundamentos, muito abaixo do valor intrínseco, estando a vir a níveis de suporte cada vez mais abaixo, a tal bola de borracha, aí vai ela. E portanto, não estou minimamente preocupado que isto caia 50%. Venho ao próximo bear market. Nas empresas que eu tenho aqui no portfólio, podem cair todas 50%. que tenho um tanque, tenho vários tanques virados para elas. Ok?